Olha, duas jovens estudantes aprenderam desde cedo que o material escolar não utilizado em um ano pode ser reaproveitado no outro. Elas juntam folhas que sobraram em branco e formam novos cadernos. E essa é só uma das possibilidades. Essa maneira de economizar e preservar o meio ambiente começou em casa e hoje já ajuda crianças carentes aqui de Joinville. E você de casa também pode ajudar. Olha só, gente, para doar materiais escolares usados, fica ligado porque a matéria que nós vamos agora rodar traz uma história muito bacana de solidariedade. Veja só. Está vendo essa pilha de cadernos usados? Ela não vai para o lixo. Nas mãos das irmãs Maria Cristina e Maria Luísa, as páginas em branco ganham novos donos e novas histórias. A ideia de reaproveitar o material escolar surgiu como forma de economia no orçamento familiar. A ideia deu tão certo que elas decidiram ampliar o projeto e reformar para doar. Cadernos, lápis, estojos, borrachas e mochilas, tudo é reaproveitado e entregue de graça para crianças carentes. Essa doação vai para as famílias que não têm condições de comprar material escolar. O sentimento é de alegria, de poder ver a felicidade estampada no rosto de um simples material escolar que muda a vida de uma criança. Os cadernos usados primeiro passam por uma vistoria. As folhas rabiscadas são arrancadas. Depois, as páginas em branco são reunidas em um novo encarte. Os reciclados ganham a quantidade de folhas originais e cabe a Maria Luísa essa tarefa de contar uma por uma. Com um pouco de paciência, o arame é recolocado e o caderno velho fica novinho. Já com os modelos de brochuras, aqueles cujas páginas são costuradas, a técnica é outra. Eu recorto as folhas usadas e deixo um espaço para que as folhas que estão costuradas do outro lado não caiam. Então, geralmente, eu corto com um estilete as folhas que estão usadas e depois eu colo com uma fita adesiva para poder colar na folha. As folhas do caderno usadas vão para o lixo reciclável e o que sobra de lápis e caneta que não tem reaproveitamento, elas doam para o Instituto, que repassa para uma fabricante. E essa devolve recursos para o Instituto Cultural. É uma grande corrente do bem, que começa com os símbolos da educação. Um sentimento de gratidão de que a gente pode ajudar muitas pessoas e ajudar também o meio ambiente. Nesse ano, as duas irmãs gêmeas devem se separar. É que ambas passaram no vestibular para cursar faculdades diferentes. Mas garantem, o projeto vai continuar e elas aceitam doações. Cadernos, todo tipo de material, estúdio, mochila e que estejam em bom estado, né? Que a gente não vai doar uma coisa que não seja limpa ou que não dê para reaproveitar. Você acha que, com isso, os pais em casa também podem economizar bastante? Sim, porque muitas vezes o material escolar é muito caro e às vezes não tem condição de comprar aquilo que a criança quer. E é uma forma também de economizar. Que legal, gente. Parabéns a essas meninas que, com um coração tão grande agora, estão ajudando outras crianças. E, olha, você que está assistindo o Balanço Geral, para doar materiais escolares usados aí, o contato pode ser feito pelo telefone que já está na tela. Tem dois ali, ó. Está aí na tela aí os telefones. Você pode ajudar essas meninas justamente a aumentarem aí o estoque de cadernos para crianças carentes. Telefone 3455-4945 ou pelo WhatsApp. Anota aí, 99167-3763. Quem sabe lá no roupeiro, lá no local onde você guarda aí os cadernos que já não utilizam mais, do ano passado. Dá uma olhada lá. Deve ter uns 10 cadernos, uns 5. Vai lá, separa. Já manda um WhatsApp que está na tela aí e já envia para elas, porque elas vão dar um destino muito bacana. Famílias carentes. Isso é legal.